Eu sou a Mimri, eu sou neta da Lala. A gente ainda não avançou muito em teletransporte. Os experimentos vão indo bem e a ideia é um teletransporte pantone porque as pessoas em 2042 adoram mudar de cor. Eu, por exemplo, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira eu, em geral, gosto de pele violeta, com o cabelo, assim, cor magenta, aqua, que aí eu encaixo um monte de borboletinhos. Muito do que está aqui foi por tudo que a gente viveu. Muito, muito, muito. Eu fiquei completamente que nem a moça daqui, grávida. De futuros. Aí não teve como... Pode multiplicar. Tudo bom, Ricardo? Que bom, que delícia! É... A razão pela qual... Nós, do futuro, estamos falando através dos nossos avós É porque a coisa anda um pouco esquisita, porque ninguém percebeu ainda que aquilo que vocês, aqui, do presente e do passado sonharam, é aquilo que vai formular o nosso futuro. Eu sou uma arma arqueóloga de futuros. É um ramo da psicologia genética, que combina os campos de ressonância amorfica com a questão da genética. E eu sou da geração bolha, aqueles que nasceram em 2013, quando teve a grande bolha, que você já deve... Não, hoje é 2012, é. Então, teve a grande bolha de 2013, e a partir dessa grande bolha, que foi realmente um estouro irrecuperável, A gente teve um apagão de dados. Esse apagão de dados era para tentar evitar, reconhecer quem eram os autores da bolha, mas, por sorte, tinha um grupo muito grande de hackers que conseguiram salvar os dados, e é a partir desses dados que a gente está resgatando e trabalhando esse tipo de informação que estamos compartilhando aqui hoje. A cidade ficou completamente diferente, porque a causa do apagão foi primeiro essa combinação terrível de especulação imobiliária com especulação financeira. Então, aqui é paulista, não é isso? Os prédios aqui ainda estão com bancos ou eles já viraram habitação popular? Banco ainda. Ah, tá. Então o trânsito está um horror. Então, por exemplo, todos os ex-bancos, porque bolha, estourou tudo, os ex-bancos foram transformados em moradia de jovens e de estudantes. Aqui para baixo, acho que tem o Jardim Europa, aquelas casas grandes se transformaram em experimentos daquilo que é hoje em dia o nosso modelo de vida, que é colaborativo, claro, porque pelo que eu estudei, vocês ainda fazem tudo sozinho, é isso? Cada família tem o seu esquema de fazer compras, o seu esquema de supermercado, o seu esquema de cuidar de filhos é uma coisa terrível. Por isso que ninguém tem tempo. Entendi. Porque todo mundo vive cada vez mais tempo. E... É outro? É outro. Eu falei, o segredo do unicórnio, é isso? Entendi. Tudo ao mesmo tempo agora. Acho que eu me materializei no lugar errado. Na época de vocês, se não me engano, tinha ainda aquela ideia de que a autonomia era igual a isolamento, ficava com todo mundo quieto no canto. A gente não, a gente foi viver junto e fazer festa. É que a gente percebe que tudo depende de mudança de ponto de vista. Então a cidade prepara as pessoas sempre para ver diferente. O que que quer dizer isso? A arte pública é, por exemplo, a ilusão de ótica. Tem muitas e muitas imagens de ilusão de ótica. Tem partes da calçada que se você está andando, você chega nela, você precisa pensar diferente. Então, por exemplo, digamos que você está vindo e pensando assim, Ah, meu Deus do céu, eu perdi meu emprego e agora o que que eu estou fazendo? Quando você pisa nela, você tem que pensar o contrário. Então você tem que dizer, Ai, que legal, eu perdi meu emprego. E agora eu vou poder fazer outra coisa. E eu sempre quis fazer tal coisa e tal. E o interessante é que se você não consegue realmente mudar de sintonia, a calçada não sai do lugar. Ela tem uma coisa que não te faz avançar. Os bairros, eles, claro que tem tudo no bairro, né? Tem o centro de troca, tem a horta urbana e tem, sobretudo, os bailes. Os bailes são fundamentais, porque se não tiver o baile, não tem energia. Porque como que vem a energia? Os pisos, claro, são pisos que coletam energia, porque todo mundo que se mexe está produzindo energia. As pessoas mais velhas cuidam das crianças, claro, e passam conhecimento. O que mais que aconteceu nessa cidade do futuro? Pode parecer que é uma cola. Não é. Isto aqui, não. Isto aqui é que se eu não tiver isso, eu não consigo me teletransportar de volta. Lá em 2042, como que é o nosso sistema de governo? Num primeiro momento, a gente teve uma fase que era de meritocracia transdisciplinar participativa. Meritocracia, já explicou, que fica no governo, quem sabe? É uma coisa incrível. As pessoas são escolhidas porque elas conhecem o ofício. É super interessante. E é transdisciplinar porque, claro que também as coisas não estão separadas em gavetas. E participativa porque todo mundo vota e todo mundo decide a partir de celulares, etc. E também tinha a percepção de que o recurso mais precioso que a gente tem é o excedente cognitivo. O que quer dizer excedente cognitivo? É tudo o que dá para fazer quando a gente junta o tempo das pessoas, o conhecimento das pessoas e a vontade das pessoas. É o que fez, por exemplo, aquela coisa antiga que vocês tinham, que era a Wikipédia, eu acho, né? Que era aquela enciclopédia. E aí todo mundo, então, se juntava, usava muito bem seu tempo, seu conhecimento e a sua vontade. Agora, os governantes, eles passaram, então, primeiro a se chamar cuidadores, Depois, facilitadores, porque o que eles fazem é criar todo um ambiente para facilitar processos. E conectores. E o Estado, como ele tem função de facilitar, ele chama, na verdade, essa palavra, o Estado, não existe mais, a gente chama de macromoderador, porque ele é o que modera, o que vai regulando. Não é essa riqueza que vocês conhecem, que é a riqueza de moeda, inclusive, diz que vocês só tinham uma. É verdade mesmo isso? Só uma? Uma só? Por isso era tão difícil, né? Posso imaginar só uma. Não é por pouco que teve bolha, porque imagina, depender tudo de uma. E por isso que eu acho que todo mundo era tão infeliz também, que achava que sem dinheiro não dava para viver, era assim? Ah, tá. Não, a gente já sabe que dá para viver sem dinheiro, inclusive porque o dinheiro é muito recente, né? Ele teve pouco tempo de duração, durou uns 300 anos só. E antes disso e depois disso existiam muitas moedas. Agora, tudo isso foi possível porque começou com uma ideia de botar um óculos outro. Esse outro óculos é o que a gente chamava ali atrás, quando começou, de óculos 4D. No comecinho, final do século XX, começo do século XXI, tinha um 3D, né? Que você botava e fazia, ah, já dava aquela profundidade. O óculos 4D era bem interessante, porque com o óculos 4D você conseguia enxergar essas quatro dimensões da riqueza. E foi assim, por exemplo, que todo mundo navegou bem no pós-bolha. Bem depois de um tempo, eu devo dizer, que não foi assim tão fácil. Mas com o óculos 4D deu. Por quê? Porque todo mundo percebeu que existiam várias formas de riqueza. E que você não precisava necessariamente da moeda. Você podia precisar do conhecimento que o outro tinha, você podia precisar de horas de espaço ocioso, que eram tantas. Nossa, era impressionante. Foi uma coisa muito maluca. Esse século XX de vocês, ele era o século do hardware. Todo mundo só construía coisa, 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 como se as coisas tivessem inteligência. O que adianta fazer coisa e fazer hardware sem fazer processo? E informamos que não será permitida entrada no teatro portando alimentos ou bebidas. É engraçado, nos nossos teatros pode entrar com tudo. Não só na sala de teatro, mas no palco também, porque eles são todos colaborativos. A gente faz junto. E a arte principal está na rua, né? Porque a rua é o lugar de encontro. Então, esse tipo de observação, acho curioso. Bom, onde é que eu estava? Nos óculos 4D, não era isso? Na coisa dos hardwares. É esse processo de perceber que era possível evitar coisas com informação, porque a partir da informação você sente. E quando você sente, você se afeta. Quando você se afeta, você se emociona. Emoção quer dizer em emoção, em movimento. E aí você faz. Então foi assim. Ah, pensou, sentiu, fez, escolheu, tá, pronto. Tomada de decisão, escolha pra quê? Qual foi a chave que permitiu que a gente finalmente estivesse ali em 2042, numa vida bem divertida que é a nossa? A gente percebeu que medo era realmente a única coisa que a gente deveria ter medo. O medo era, por exemplo, a maior indústria que tinha. E ninguém via. Nossa, isso não faz sentido. Porque era uma coisa, companhia de seguro, remédio, etc. Tudo era medo, 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 medo. Aliás, essa coisa dos remédios foi uma coisa que mudou, mas isso já faz tempo. Eu tinha até esquecido. Porque foi logo antes da década de 20 mesmo. Porque todo mundo percebeu que não ia ter mudança se todo mundo continuasse anestesiado. E estava todo mundo anestesiado. E à medida que o medo foi diminuindo, o que foi aumentando? Foi aumentando a confiança. E claro que a gente tinha que ter confiança. Porque sem confiança, como é que ia dar pra colaborar? E não tinha outro jeito. Não tinha como viver. Vocês imaginam o que era a vida depois da grande bolha de 2013, aonde desapareceu o sistema financeiro, aonde a moeda não servia nem pra escrever bilhete. Só dava pra colaborar. O que aconteceu como resultado desta passagem do deixar de ter medo pro confiar, foi que a gente acabou conseguindo. A gente conseguiu ser sistema nervoso de Gaia. Essa percepção, por exemplo, era principalmente trabalhada a partir de perceber o belo. Porque perceber defeito nas coisas e criticar, e jogo de sete erros e isso não, isso aqui é muito fácil. Por isso que a gente fez isso tantos séculos. Mas o mais difícil é você perceber o belo. Mas a partir do momento que você começa a encarar a coisa, ver o que é bonito, o que funciona, o que é bacana, aí dá pra ver que está tudo bem. Está tudo bem. Não tem que ter medo. Aonde você vai, funciona. Quem você encontra, tem sempre alguma coisa muito encantadora e muito especial. E cada lugar e cada momento é absolutamente fascinante. E tinha um pensador antigo, chamado Gilberto Gil, que dizia o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E você fala assim. Porque na verdade, por que ir lá atrás se ficava pensando em futuros desejáveis? Para criar presentes desejáveis? E é este jeito que a gente queria inspirar, incorporando, fazendo com que a voz, por vir, possam incorporar suas netas por vir e falar através delas. Obrigada. 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 Obrigada.